Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A sociedade atual e o ritmo de vida imposto pela economia e pela globalização reclamam administrações públicas cada vez mais céleres, mais flexíveis, mais tecnológicas e com recursos humanos e técnicos também cada vez mais qualificados e cada vez também mais flexíveis em termos de horários. Desta forma, quer a Administração Central, quer as administrações autónomas, quer ainda as administrações locais, são constantemente desafiadas à modernização, à simplificação e à qualificação, seja pela aquisição de meios, seja pela formação contínua. Este esforço administrativo encontra muito do seu financiamento em taxas que cobra como contrapartida dos serviços e ou benefícios que põe ao dispor dos cidadãos. Exatamente neste sentido, a Diretiva da União Europeia 2019-1024 preconiza que a obrigatoriedade de os serviços do setor público gerarem uma parte substancial das receitas necessárias a custear o desempenho das respectivas missões públicas. Temos hoje aqui, em análise, três projetos de lei sobre precisamente esta temática das taxas. O Projeto de Lei 584, apresentado pelo CDS, e o Projeto de Lei 626, apresentado pelo PAN, têm como designio comum eliminar, já no presente ano, muitas das taxas existentes nas administrações públicas portuguesas por desconfiarem que não existe contrapartida à sua cobrança ou ainda que a fórmula de cálculo ou base de incidência são opacas administrativas e desconhecidas, de referir que o Projeto de Lei 584 do CDS corresponde, e precisa verbes, à proposta 944-C, apresentada pelo mesmo partido, aquando da discussão e votação do Orçamento do Estado para 2021, pelo que não vislumbramos razão para que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenha agora um sentido de voto diferente do que teve na altura. Por outro lado, o Projeto de Lei do PAN preconiza a criação de um portal da transparência, de uma equipa técnica independente composta por peritos fiscais e de política tributária, com apoio técnico, administrativo e logístico a cargo do Ministério das Finanças, com a incumbência de analisar as taxas uma a uma e elaborar um relatório a apresentar até final de janeiro de 2022. Note-se a propósito que a Lei Geral Tributária prevê a possibilidade das entidades públicas criarem taxas. Defina ainda claramente os critérios subjacentes à respectiva criação, como seja a prestação concreta de um serviço público, a utilização de um bem de domínio público ou a remoção de um obstáculo jurídico. Relativamente às autarquias locais, o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais obriga à informação pública e publicada da justificação da base de incidência da fundamentação económico-financeira do modo de pagamento do valor da fórmula das isenções para cada uma das taxas, sendo que, por outro lado, o portal da transparência, que agora é proposto pelo PAN, nos parece dispensável, porquanto o portal É Portugal já congrega muita desta informação e tem potencial de ser desenvolvido e melhorado. Desta forma, o que nós, do ponto de vista político, convém aqui deixar claro também que ambos os projetos-lei têm subjacente, mais ou menos subliminarmente, a ideia de que as Administrações Públicas usam o mecanismo das taxas para extroquirir dinheiro aos cidadãos, com pouca ou nenhuma justificação. Assim, o ideal seria acabar com elas e ainda que a seguir se venha a reclamar mais e melhor serviço público. Este é um paradoxo. Acabar com as taxas e a seguir reivindicar mais e melhor serviço público. Os projetos de lei, ora apresentados, emanam também a ideia de que a Assembleia da República será o único órgão legítimo e o mais competente para fiscalizar a criação e aplicação de taxas. Mas não é assim, Srs. Deputados. As regiões autónomas e as autarquias locais têm legitimidade própria, conferida pelos cidadãos em sufrágio. Mais ainda, dispõem de órgãos executivos e deliberativos que fiscalizam a aplicação das taxas nos respectivos territórios. Taxas estas que integram regulamentos aprovados em sessões deliberativas, públicas e obrigatoriamente publicitadas. Dito isto, uma grande parte do que aqui apresentam o CDS-PP e o PAN constitui um atropelo ao poder local e regional e às respectivas autonomias, lançando simultaneamente o anátoma do obscurantismo sobre as taxas cobradas. Para além de não ter sido em conta que tais propostas têm impacto orçamental, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, ignoram completamente que qualquer cidadão ou qualquer entidade tem ao seu dispor mecanismos de direito suficientes para supor ou contestar qualquer taxa que lhe seja aplicada, seja do ponto de vista administrativo, com as reclamações de recursos hierárquicos, estes graciosos, seja do ponto de vista judicial, com as ações administrativas, as impregnações judiciais ou até com providências calculadas. Nenhum cidadão em Portugal se encontra desprotegido contra a aplicação de uma taxa. Quanto ao OPEV, apresenta o Projeto Lei nº 72 que determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de direito de passagem e de ocupação de subsolo. Sobre este tema, convém recordar que, com a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, esta mesma matéria ficou consubstanciada no seu artigo 133, que já aqui foi referido, designadamente no seu número 1, que passa a citar, a taxa municipal de direito de passagem e a taxa municipal de ocupação de subsolo são pagas pelas empresas operadoras das infraestruturas, não podendo ser cobradas aos consumidores. Para o efeito foi criado inclusive um grupo de trabalho, cuja primeira reunião aconteceu precisamente ontem, com o objetivo de alterar o quadro legal da taxa de ocupação de subsolo em vigor, cumprindo assim o disposto no Orçamento do Estado. Haverá certamente sempre muito a fazer numa máquina administrativa, mas o desígnio da simplificação administrativa e processual não é compaginável com a constante duplicação de iniciativas legislativas e com a permanente criação de plataformas e portais que apenas servem para impedir os cidadãos. Muito obrigado. obrigado senhor Estado. Obrigado.